Veja só, em preso José Danilo por roubo em Itabaiana, esse cara foi preso agora por equipe lá de policiais civis, lá de Itabaiana, esse cara vinha aprontando, mostra a matéria aí. Olha a baleta pessoal da Delegacia Regional da cidade de Itabaiana, os policiais civis prenderam, conseguiram prender José Danilo da Silva, ele acusado de cometer roubos lá naquela área. Segundo a investigação, em setembro do ano passado, José Danilo e um adolescente abordaram a vítima no centro da cidade de Itabaiana e subtraíram a bolsa da mulher com todos os pertences. Então, o pessoal começou as investigações e disse que ele está sendo suspeito também de praticar outros roubos na área. E nisso, saiu um mandato de prisão definitivo para José Danilo e o pessoal na ocasião, o acusado estava próximo a um supermercado quando foi abordado pelos policiais. E nisso, ele não reagiu e foi levado até a Delegacia Regional da cidade de Itabaiana e nisso foi cumprido o mandato de prisão contra o José Danilo da Silva, jurando de Araújo para Tolerância Zero. Está com você, Marieta. Está aí, né? O Danilo, ele está sendo procurado pela polícia lá de Itabaiana, mas a polícia deu sorte, ele caiu, ele não houve nenhuma reação. Também, se reagir, já sabe que toma bala. Se der tiro na polícia, vai tomar bala, não tenha dúvida. Então, o conselho que eu dou é que não reage, não se entregue, pô. O negócio de reagir, se reagir, toma bala. Se atirar, vai tomar bala, não tenha dúvida.